Com roupa de ginástica, Paola Oliveira exibe suas curvas e impressiona fãs. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. A atriz Paola Oliveira chamou atenção com novas fotos em sua rede social. A gata compartilhou uma série de cliques em clima de ginástica e deu um show de beleza ao aparecer com a roupa fitness. Vestindo um top e uma calça, ela exibiu suas curvas impressionantes. Alongando-se e aproveitando a área verde para se reconectar, Paola Oliveira recebeu inúmeros elogios de seus fãs. Maravilhosa! Enalteceu um fã. Ela é gata e ponto final. Disse outro. Que mulher é essa? Admirou um terceiro. O que vocês acharam das fotos postadas por Paola Oliveira e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima! E até a próxima! Um abraço e até a próxima!